Bom dia! Segunda-feira, dia 19. Já tá acabando o calendário. Eu não entendi o que era, eu acho que era marmelada, era o que era. Eu não entendi o que era, eu acho que era. Vamos, Simba! Vem! Simba, vem! Bora! Vem, Simba! Vem aqui! Vem, Simba! Vem aqui! Vem, Simba! Vem, Simba! Vem, Simba! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Não tinha mais nada Aí eu pensei, se ele acordar com febre amanhã Ele não vai poder ir pra escola E aí eu combinei com essa minha amiga De deixar ele lá Mas Não tinha, assim Um pouquinho resfriado, nariz entupido Ele tava, mas Não tava muito Não tava muito, não tava tossindo Ele já teve gripe, assim, resfriado Porque ele ficou muito pior Então Liguei pro médico, né Caso, como eu tava passando lá por perto Quando eu peguei o Ed na casa dessa minha amiga Se o médico tivesse aberto Eu podia passar lá Pro médico examinar, mas o médico não tava Falei com a enfermeira lá, se você quiser remédio Pode passar aqui pra pegar Enfim, não deu em nada Nem pra casa o Ed dormiu de tarde Descansou e tudo Ele nunca dorme de tarde, descansou de tarde, tava bem cansado Acho que foi também do fim de semana Não sei, né Eu achava primeiro que era do fim de semana Que ele, né, foi pra duas festas Foi pro boliche, McDonald's Ficou no frio Ice time, não sei o que Então foi muito puxado e dormiu pouco Mas Não foi só um dia, né Ele tava com febre ontem Hoje também tava menos Tá bem menos Ontem ele tava com febre alta Simba, não senhor Hoje tava Quando acordou tava 37 e meia Agora já deu 38 Ainda não dei remédio de febre hoje A gente vai almoçar Eu terminei de trabalhar A gente vai almoçar e depois eu vou dar um remédio de febre pra ele Estou vindo do futuro Mano, o Ed tava super empolgado pra ir pra escola, né Eu tinha uma semana de aula Antes das férias de Natal e tal E aí tinha um monte de coisa Programada assim, né Depois do Depois das provas e tudo Eles iam fazer amanhã do O café da manhã Com todo mundo Ele ia levar Nutella Não sei o que Um monte de coisa Aí o Ed No dia anterior Chegou em casa Meio mole Eu já comecei a estranhar Eu disse, ai meu Deus, não acredito Ed vai ficar doente essa semana Aí o Ed tava meio mole Assim, não sei o que Aí eu pensei, né Comecei a achar que poderia ser Do fim de semana Que foi muito Né Nossa, mó farra, né Muito Muito cheio de festa Ele ficou muito tempo fora de casa Assim, né Pra lá e pra cá No dia que eles foram no boliche No aniversário Eles não foram só no boliche Eles foram De ônibus até a cidade De ônibus e trem até a cidade De lá andaram Pegaram outro transporte Pra ir até o boliche Que eles foram no boliche da cidade Depois de lá andaram Até o McDonald's Foi todo mundo comendo o McDonald's Depois andaram de volta Isso aqui Isso tava assim Tava frio pra caramba Já tava de noite Não sei o que Então assim Foi, né Dormiu pouco Acordou cedo assim Porque tava ansioso e tal Eu pensei Pode ser isso, né Ele dormiu pouco e tal Aí botei ele cedo na cama No dia seguinte Tava com febre Tava com febre Mas assim Não tinha mais nenhum outro sintoma Fiz o teste de covid Aqueles testes que eu tenho Deu negativo Não era covid Eu pensei Pô, então é Algum outro resfriado Alguma outra coisa qualquer Porque ele não tem mais Nenhum outro sintoma Só que nesse dia Dessa semana Era o meu último dia Assim Que eu tinha que ir pro escritório Eu não podia Faltar Não podia faltar E depois eu posso até dizer Por que eu não podia faltar Coisas do trabalho Eu não podia faltar Eu tinha reunião Oito horas da manhã Não podia Aí Eu tinha Por sorte, né No dia anterior Eu tava conversando com uma amiga E eu falei O Ed chegou meio mole Não sei o que Ele tava um pouco febril Mas não era febre ainda Mas eu tenho medo De ele acordar com febre amanhã E eu não poder ir pro trabalho Eu vou fazer o que? Não posso mandar o Ed com febre Pra escola E eu preciso ir pro trabalho amanhã O que é que eu vou fazer O que é que eu vou fazer Se o Ed acordar com febre amanhã E eu não puder Ir pro trabalho Aí eu conversei com ela Ela ia estar em casa e tudo A gente se organizou Graças a Deus Nessa minha amiga ficar com o Ed Eu disse Se o Ed estiver com febre então Vou deixar ele aí na sua casa Pronto Ficou pré-combinado assim Aí de manhã O Ed acordou com febre Aí eu disse Pronto, Ed Muda tudo, né Vamos lá Plano B Plano B Eu não posso Se fosse qualquer outro dia Assim Eu tivesse alguma reunião A gente tá acostumado, né Trabalhar de casa Não sei o que Não tem problema Poderia ter trabalhado de casa Mas nesse dia Principalmente porque Era a última semana De trabalho Não ia ter como Ferchiba Não ia ter como Adiar essa reunião No dia seguinte Ou semana que vem Não sei o que Porque era o último dia Do trabalho do cara Porque ia estar todo mundo De férias depois Ia ser muito complicado E tinha coisa que tinha Que resolver nessa semana Ou seja Eu não podia faltar esse dia E era justamente o dia Que o Ed acordou com febre Eu disse Pronto, né Aí vai Dei remédio pro Ed Aí de manhã Ele acordou com febre e tal Tava meio mole Aí eu dei remédio Pra passar a febre Me arrumei toda Assim Consciência, né No chão Mas Eu tive que, né Fazer um balanço Assim da situação E isso realmente Era o que eu precisava fazer Levei o Ed Lá pra casa Dessa minha amiga E fui pro trabalho Cheguei E eu fui pro trabalho De carro Nesse dia Porque eu tive que passar Na casa dela ainda antes Então Deixei o Ed lá Fui de carro Deixei o Ed lá E fui pro trabalho De carro Nesse dia, né Tinha até falado Naquele dia Que deu tudo errado Que o negócio do trânsito Não sei o que Da neve Que eu poderia ter ido de carro Mas naquele dia O trânsito tava tão maluco Que nem ia ter adiantado Porque também Os carros também Tavam tudo parado Mas Enfim Nesse dia eu fui de carro E aí deu certo Fui pra minha reunião Não sei o que E depois Falei com a minha amiga Ela disse que ele ainda Tava com febre e tal E aí eu fiquei Mais um pouco no trabalho Depois eu não tinha Mais nenhuma reunião Importante Voltei Saí do trabalho Peguei o carro Peguei o Ed Vim pra casa Trabalhei de casa E fiquei Olhando o Ed Às vezes ele lá no trabalho Diz assim Meu filho tá doente Não posso Ficar mais Vou ter que pegar ele E E vou pra casa Vou trabalhar de casa E terminei Até tentei ligar Liguei Aliás Pro médico E pro médico do Ed Ele não tava trabalhando Nessa hora Falei com a secretária Disse Ó meu filho tá com Com muita febre e tal Tá muito mole e tal Ela falou Ah tem muitas crianças Doentes assim no momento Você precisa de algum remédio A gente tem remédio aqui Se você precisar Passe aqui Que a gente pode dar E eu disse Não eu tenho remédio pra febre Não precisa dar remédio pra tosse Que ele não tá tossindo Então Enfim Fui pra casa Viemos pra casa Ele ficou em casa dois dias Não foi pra escola Não fez nada E faltou A semana que ele queria tanto ir A gente tá chegando em casa Primeiro dia que vai pra escola Depois que ficou doente Né Ed Deixa eu ver se tá com febre Também tá suado Você né Tá fazendo o que Jogando bola Fora? Dentro Ah que bom Tá meio ferrosa ainda Tava fora O Adar tava fora Depois que eu voltei da flauta Eu fui pegar ele Pra jogar bola dentro Você foi pra flauta? Vai lavar a mão Vai Chegando em casa Tem que lavar a mão Depois tira o casal Chegando em casa agora Primeira vez que ele vai pra escola Essa semana Depois que ficou doente Né Faltou dois dias Faltou Eu ia pra floresta Teve o café da manhã Não sei o que Faltou Não foi meu filho? Com essa febre maluca Aí ficou um pouco Não foram não pra floresta ontem? Porque tava chovendo, né? Imaginei Porque ontem tava chovendo Eles tinham programado De ir pra floresta ontem Eles disseram Mesmo se você Não tivesse doente Você ia ficar Porque ir pra floresta Passar manhã na floresta Com essa chuva Enfim Tá preocupada? Lavei roupa hoje Enfim Aí estamos voltando Um pouco no ritmo Mas saindo do ritmo também Porque já é O último dia de trabalho meu Trabalhando de casa Hoje deveria estar no escritório Mas não tem ninguém no escritório Só tinha eu E outro cara E outro cara Que enfim Nem trabalha junto comigo Mas é do time Então A gente trabalhou de casa Só fiz Responder e-mail Coisa que assim Não era tão urgente Que eu fiz logo E fazer o negócio Do coisa do tempo A prova de matemática Tirou cinco O máximo aqui É seis O seis aqui É tipo dez No Brasil Então de trinta e um pontos Ele acertou Vinte e sexto A nota é cinco Tá muito bom Errou Besteira Você errou O Ed Erra besteira Ó Isso aqui Por que isso aqui? Por que isso aqui? Isso 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 Mas tá bom Em francês Tirou cinco e meio Máximo é seis É sobre a apresentação De um placar Olha, olha, olha E lá, olha E aqui Não puxa ele assim não Não bota tão perto dele não Olha Assim Olha Deixa eu ver aqui Pua Eu sei, Ben.